Opa rapaziadinha, beleza? Como é que cês tão? Sou o Tio File aqui E bom rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Insano aqui no canal do Tio File, tá bom? Como cês podem ver família, ó, tô com uma textura muito foda aqui, tá bom? Calça aqui angelical branca, tênis angelical Essa camiseta muito foda aqui do Paris Saint Germain, ó Tô com essa aqui, como cês podem ver mano, esse boné aqui E rapaziada, nesse vídeo eu vou tá trazendo aqui pra vocês, tá bom? Ensinando como que cês podem tá colocando essa textura aqui Através do melhor aplicativo de textura do Free Fire A gente vai ter todas as texturas rapaziada Todas as texturas que você imaginar vai ter nesse aplicativo, beleza rapaziada? Enfim doidão, vamo lá pra cês verem aqui mano Como que eu tô com uma textura foda mesmo rapaziada, ó Vou colocar aqui no... Quer ver ó, aqui ó, aqui mesmo, como dá pra ver rapaziada, ó Aqui meu parceiro, ó, esse cabelinho branco aqui né Que se você não tiver também tem uma textura aqui nesse pack de textura Que tem esse cabelinho branco, tá bom? E rapaziada, aqui é o bonézinho de segundo passe Aí essa negocinha aqui é esse negócio aqui do doutor Tá ligado meu parceiro? Essa camiseta aqui rapaziadinha É essa camiseta aqui do... Do Paris Saint Germain Mas também tem outras camisetas aqui ó Muito foda rapaziada, ó Tem outras várias camisetas da hora aqui, tá ligado? E também tem a calça aqui ó Essa calça aqui que nem é a calça Dow rapaziada É a calça do guarda imperial Desse skin aqui, desse conjunto Que tem a calça angelical, tá bom rapaziada? Mas a calça angelical também tem aqui na calça Dow Caso você não tenha esse skin, ó Cadê? Aqui ó, também tem na calça Dow, tá vendo? E o tênis angelical é meu mesmo, tá ligado? Eu tenho o tênis angelical Mas tem aqui textura do tênis angelical também Ou seja, tem muita textura foda nesse pack rapaziada Então mano, eu vou ensinar tudo pra vocês Como é que vocês fazem pra tá baixando esse pack de textura Essas texturas e tudo mais Que lançou aí recente no aplicativo e tudo mais Então mano, deixa o like aqui nesse vídeo Bora bater nesse vídeo uma meta de 500 likes Rapaziada, eu duvido que vocês consigam bater 500 likes Beleza, então deixa o likezão aqui Desafio do like do vídeo de hoje É você tá deixando o like aí com o ombro rapaziada Deixa o like com o ombro Se você conseguir, comenta aqui que eu acho que você conseguiu Que eu vou tá tentando responder seu comentário E tropinha, também comenta aí qual seu celular, beleza? Porque assim fica mais fácil a gente tá trazendo aqui textura pra vocês, beleza? Então comenta seu celular e já se inscreve aqui no canal Pra você não perder, beleza rapaziada? Enfim doidão, vamos lá Que aplicativo é esse daí? Que aplicativo é esse de textura aí e tudo mais? Bom rapaziada, é o meu aplicativo, tá? Eu já vou tá passando pra vocês Explicando pra vocês como é que funciona Mas antes rapaziada, se liga só nessa dica aqui Meu parceiro, você tá vendo aqui que eu tô com 7.163 diamantes, né rapaziada? Como que eu fiquei com isso aqui tudo de diamante? Como que eu fiquei gemadinha assim? Fala pra mim, te falo Como que você tá gemadinha? Rapaziada, se liga só nessa print que tá aqui na tela Tá em algum lugar aqui na tela, rapaziada? Eu tô com 245 reais em apenas um dia, né mano? Quer dizer, eu já tô com mais, né? Mas eu fiz em apenas um dia 245 reais Nesse aplicativo que tá aparecendo aqui na tela, rapaziada Baixando ele pelo link que tá aqui na descrição, tá bom? Você baixando ele pelo link que tá aqui na descrição Você já entra no aplicativo ganhando dinheiro, tá bom, minha tropa? E, cara, é... Assistindo o vídeo lá 10, 15 minutos por dia Você consegue ganhar um bom dinheiro Pra tá colocando bastante diamante no Free Fire, tá bom, rapaziada? Além, cara, de... Mano, eu já consegui sacar Várias pessoas já conseguem sacar Só você que ainda não, tá bom, rapaziada? Então, mano, se você não acredita que funcione e tudo mais Confia em mim, rapaziada Eu já ganhei, você pode ganhar também Tem um monte de pessoa ganhando Me agradecendo porque tá ganhando Então, é isso, mano Baixa aqui pelo link que tá na descrição Que você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá Que eu vou falar pra vocês agora do aplicativo, beleza? E, família, pra ficar mais fácil de vocês entenderem Mano, eu fiz um esquema aqui, ó Pode perceber aqui, ó Tirei, tá bom, a textura, ó Tirei a textura aqui Não tá mais com aquela textura, tá bom, rapaziada? Olha a calçada aqui sem textura, tá bom? Não tem desangelical aqui, eu já tinha Ih, mano, eu vou tá colocando aqui Angelical Galaxy, rapaziada Angelical Galaxy não Vou tá colocando a branca que eu acho mais bonitinha, tá? Vou tá colocando aquela textura branca lá Da calça angelical que tava lá pra vocês verem, tá bom, rapaziada? Eu vou clicar aqui, ó No meu aplicativo Não, não, vocês não vão ver, tá, mano? Vocês não vão ver o nome por enquanto Mas se liga só, rapaziada Cliquei aqui no aplicativo, tá bom, doidão? E, mano, tem aqui Sensibilidade, pack de texturas, dicas e rude, tá bom, rapaziada? Eu, mano, vou tá mostrando pra vocês aqui Só a parte do pack de textura, tá? O resto eu mostro em outro vídeo, beleza, doidão? Ou se você quiser ver aqui a parte de sensibilidade Lá no vídeo de ontem que eu mostrei aqui no canal, rapaziada É só sair aí no vídeo que eu postei antes desse Ou ele vai tá aqui no card, beleza, rapaziada? Enfim, doidão, vou tá clicando aqui em textura, rapaziada E cá estamos, meu parceiro Eu tenho aqui angelical galaxy, angelical branca Pack de textura está pra ele lá pra baixo Tem mais um pack, tá bom, rapaziada? Vamos lá, meu parceiro Eu quero aqui angelical blanca, rapaziada Blanca Ela substitui a calçadal, tá bom? Então é bem simples, mano É só clicar em baixar textura, tá bom, rapaziada? Aqui em cima, como vocês podem ver, já tá baixando a textura, tá bom, rapaziada? E aí, mano, é bem simples, você clicando em baixar textura, rapaziada Aqui pelo aplicativo, ela já vai baixar a textura Já vai extrair a textura E já vai colocar direto na pasta Ou seja, se você clicando apenas em baixar Você coloca textura, tá, mano? É diferente, você não precisa fazer todo aquele processo lá Que normalmente você faz pra tá colocando textura, beleza, doidão? Então, é bem simples de colocar textura É só você vir aqui, escolher a textura que você quer E clicar em baixar textura, tá, rapaziada? Vamos lá, né, mano? Esperar baixar aqui e vamos lá ver se foi direitinho, beleza? Pronto, rapaziada Já baixou aqui, ó, com o .dts, papapá Vamos lá agora, aqui no Free Fire Eu vou tá fechando ele, vou tá entrando de novo, meu parceiro Só pra ter certeza, tá bom, tropinha? Sempre que vocês colocam a textura, faz isso, tá bom, doidão? Pra ela ir certinho, pra não tá bug, né, rapaziada? Fecha o Free Fire e inicia de novo, beleza? Já tô iniciando aqui, vamos lá Vamos ver aqui se foi certinho a textura, beleza? Enquanto isso, já vai deixando seu like aí, rapaziada E vai se inscrevendo, tá bom, doidão? Por que, T-File? Mano, que aplicativo é esse daí, T-File? Rapaziada, esse aqui é um aplicativo que eu desenvolvi, tá bom? Textura, como vocês podem ver, tá bom, doidão? Ali naquela textura ali, já veio logo todas, rapaziada Naquela textura da Angelical Galaxy Acabou vindo todas as texturas aqui Como vocês podem ver, tá ligado, rapaziada? E por que que acontece isso, meu parceiro? Porque eu já tinha instalado a outra textura, né, rapaziada? Outro pack de textura, por isso que acabou vindo junto, tá bom, doidão? Ó, Angelical Galaxy aqui, rapaziada Como vocês podem ver, já tamo com ela aqui, ó Na calçadal mesmo, ó E tá aí, rapaziada, pronto, mano Tá com a textura muito foda, rapaziada E é isso, tá bom, mano? Você vai tá aí amassando, muito fácil de colocar a textura E te falei, que aplicativo é esse? Rapaziada, é o seguinte, doidão Esse aplicativo aí, família É o meu aplicativo, tá bom? Eu desenvolvi esse aplicativo aí junto com o desenvolvedor e tudo mais E, rapaziada, eu ainda não lancei ele, tá bom? Eu tô esperando o YouTube aprovar, rapaziada O YouTube não, a Google Play Eu tô esperando a Google Play aprovar ele na Play Store Pra tá mandando pra vocês, beleza? Então, rapaziada, faz o seguinte, mano Se inscreve aqui no canal Porque quando o aplicativo for lançado Eu vou avisar vocês aqui, tá bom, rapaziada? É bem simples, mano É só você se inscrever aí e tá deixando o like, tá bom, rapaziada? Por que deixar o like, te falei? Porque quando você deixa o like O YouTube entende que você gostou do conteúdo desse canal Tá ligado, rapaziada? Então, mano, quando a gente postar vídeo novo Você vai ser notificado, tá bom, rapaziada? E, cara, quando lançar o aplicativo aqui Eu vou postar vídeo novo aqui, meu parceiro Nossa, até a sense tá muito foda, rapaziada Pra você ver que o aplicativo é bom mesmo, tá ligado? Então, rapaziada, quando a gente lançar a textura Lançar aqui o aplicativo novo Vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, deixa o seu like aí, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal, meu parceiro Pra vocês não perder quando a gente lançar o aplicativo Beleza, Odel? Então, é isso de coração Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve pra me dar aquela moral E é isso, rapaziada, de coração Tamo junto é nóis Valeu, falou e fui!